Boletim TV Universo Uma boa tarde, eu peço licença para entrar na sua casa e levar as principais informações do dia no Boletim TV Universo. Ex-prefeito da cidade de Carmo, na região serrana do Rio de Janeiro, é preso com outras sete pessoas por suspeita de corrupção. Na operação conjunta da Polícia Civil com o Ministério Público Estadual, até criptomoedas foram apreendidas. Os prefeitos de Carmo, Paulo César Ladeira, e outros sete investigados foram presos nesta segunda-feira, na segunda fase da Operação Churume. A investigação mira um esquema criminoso que estaria ligado a fraudes em contratos da Prefeitura de Carmo, na região serrana do Rio. Segundo o Ministério Público, durante o período em que Ladeira esteve no cargo, entre 2017 e 2020, o grupo se articulou para que duas empresas, a Limpeza Urbana e a Forte Ambiental, conseguissem contratos superfaturados de limpeza urbana com o município, por meio do pagamento de propina a agentes públicos. As investigações apontam, além de integrantes do Poder Executivo de Carmo, os empresários investigados também mantinham relações escusas com os vereadores, a quem, segundo o Ministério Público, pagariam propinas frequentes para garantir a aprovação de projetos de lei de interesse do grupo criminoso. Bibliotecas municipais, Escola de Arte e Ofício e Estação Cidadania reabrem a partir desta segunda, em Itaboraí. Seguindo todos os protocolos de saúde contra a Covid-19, a Prefeitura de Itaboraí, através da Secretaria Municipal de Cultura, vai reabrir a Biblioteca Professora Hilma Alvarenga Rodrigues, em Nova Cidade, a Biblioteca Joaquim Manuel de Macedo e a Escola de Artes e Ofícios Professor Washington Luiz José da Costa, ambas no centro. Reabre também o Telecentro da Estação Cidadania, em Nova Cidade. O retorno da atividade presencial só foi possível devido a cidade estar na bandeira laranja, que autoriza um funcionamento dos Centros de Arte e Cultura, respeitando a limitação de 50% do público, dentre outras diretrizes. O atendimento acontece entre as 9 horas da manhã e as 4 horas da tarde. E assim a gente completa mais um Boletim TV Universo. Siga as nossas redes sociais, arroba TV Universo 32. Voltaremos numa próxima oportunidade para te deixar bem informado. Até lá!